E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Tô me vendo e fazendo rica com disciplina. Sempre levando tudo e jogando a barba pra cima. Feito a vontade do vídeo, cê sabe, hoje é Halloween e tem sorte. Eu não sou coveiro, mas só você eu sou, porque eu trouxe só o forte. Tá ligado? Luta que eu morto, que você é um salatário. Disse de falar do tempo dos outros, é só você se fudeu. Só que todo mundo aqui acompanha as ideias, quem falou foi você que falou do meu. Você disse dar a casa pra mãe, é sua obrigação. Tá ligado? Vou seguindo no tempo, eu morto que agora eu mato de ilusão. Ele deu uma cada pra mãe dele, cê tá ligado? A ideia é rara. E quando sua mãe te deu sua vida, por acaso ela só jogou na sua cara. Oh, 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 oh. Me gravando jogou na minha cara, então eu entrei na alienada. Mas vou lá supar todos os filhos de mãe que foram a contato. Sabe por que que essa história convém? Porque eu faço isso por dor Para os que falam do progresso, sempre falam os que não me veem no amor Se você tá ligado, meu parceiro, que nossas ideias já se contestam Pra mim, muito mais importante do que o carro é um abraço e um beijo na testa Nem cê tá ligado, nem cê já perdeu, você trombou com o seu carraco Só pra confirmar que o Lula é o presidente com a sua carne, vou fazer churrasco Não vai fazer, cê não vai fazer Porque minha carne é diferente, ela tem o que eu sei ver Até porque cê sabe que o bagulho é diferente Cê vai falar mesmo de abraço? Correndo essa porra aqui na sua frente Correndo essa porra Correndo abraço, corre, corre, corre Correndo abraço, corre, corre Correndo abraço de bosta Esse é pior do que justo, abraço e facada na cota Cê tá ligado, cê se fodeu Manda por cê, cê já perdeu Hoje o Lula na Vila morreu Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas E quais temas que você mais gosta aqui no canal Rima Sulo HD Então bora lá continuar com o vídeo Tá ligada desse jeito, quanto sistema Já tá ligada até o final, sempre é meu lema Rima comigo, truta, pra você não vale a pena Logo no beat, cat bandido com o terror, tu dá pena Aí eu sinceramente rima, sei que cê não tem Eu sei que você não vou, vai se pata pelas de sangue Mas não vai além, nunca vi no trem E se o papo for pro Stalin na terra de rima, cê não é ninguém E já tá assim antes E você é quem? O indigente, já não sabe a contagem e a delinquente Não me lembra, não respeita em mim se é a batida Quando que o Datena te filmou na sua corrida Aí meu parceiro, as minhas ideias não vingam Esse que é o cara que passa vergonha na mídia Mas daqui é da hora, cê paga de bravo Mas sabe, eu já sei que cê só paga de largado Uma vida, você falou bem certo nessa batida Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia O Datena nunca que vai filmar minha corrida Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida Só filma, quando o papelado é alvejado Não vê quando nós faz o gol e é esforçado Então faz favor, não vem com as ideias loucas Seu corre é fazer rap, cê nunca trampou na boca Eu nunca vou pegar a boca, mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar Cê falou que não sabe quem sou, sou coiote da leste Como não sabe quem sou, o meu nome cê conhece Conheço sem seu nome, conheço você Já vim com o microfone, mas pega essa visão Que mano, eu já não nego Pra ser coiote, pão no seu cu, eu sou o caramelo Muito da hora, mas prova eu peço sua atenção Muito bom pra viver esse momento que é de emoção A comoção Mas no momento nós tem que saber que as ideias com caralho é outra Como você mesmo disse no verso Você mano, nunca trampou na boca Mas tá tranquilo, o estilo é livre Esse é freestyle, não é mais o que quer Só que eu tô aqui pra ensinar a ir de ser nem aprender Seja com o tempo qualquer Pega o seu mic, pega a visão Que nós sai de tempo e tranquilo Mano, essa é a visão Vou te mostrar como se faz de improviso Esse que é o único aditro Cê nem parece quem tá aqui de dentro Acham que não tá entendendo a liberdade de expressão Que existe nesse movimento O importante é ela narrar a história Que vem a hack de dentro O Mano Brown escreveu um diário Pergunta pra ele se ele foi detente Aí eu sinceramente te falo Cê tá ligado? Já que é o rock rock Quem falou e falou que é o caramelo Hoje servida a caramelada de sangue Cê tá ligado? É vacilão? Você não passa de um cuzão? É o cachorro caramelo É o fruto ombro do tio cão Pra todos nós Tomem cuidado com a licença que é poética Porque senão você passa a visão meio cética Tô ligado que pra toda sua rima Isso aí é voz de uma estética Só que falar o que você não vive Faz eles achar que o crime é mim mesmo a pernete Agora você fala na pista Cê tá ligado? Vai tá na pista Se você quiser ouvir sobre o crime Viva a TV Ouvi o jornalista Se você não entende qualquer da minha rima Cê tá ligado? Vai tá na pista Vai tá narrando o crime Dentro da favela Mostrando o nosso ponto de vista Nosso ponto de vista É diferente, eu sei Só que eles nunca observaram o mundo Como eu já observei Porque da hora, parceiro Cê não é o coyote dele Cê é a pulga E vai sabendo que desse jeito Cê não salvava a vida Cê pode mais de uma Cê é o coyote, meu truco Tipo pirata da asfalto Cê tá ligado? Já deita no chão Melhor botar sua mão para o alto Cê falou que cê é o caramelo Só que cê não vem a culpa por reto Cê é cachorrinho E nós é coyote Pra sobreviver a salva de concreto Sem perder o oxigênio E sem perder a lógica Já que deu a lógica Pois eu falei de árvore E genealógica Já tá tranquilo De rima eu vou te entupir Até o fim Deci pano tipo um cupim E madeira Até porque mano Eu não falo besteira Quando eu tô rimando Você tá ligado A rimando é de segunda Nem de sexta-feira Lógico que não Cê sabe meu mano Até era de terça Hoje cê pega um terço E vê se não fala besteira Não falo besteira Acerta o seu psicológico Eu não sou árvore Genealógico Eu sou árvore de gênio E é lógico Por isso agora se escolha Sabe que eu saio da bolha Sabe porque eu sou uma árvore Pois eu saio com as folhas Das batalhas E é sem falha Eu quero que cê corra Da minha frente Antes que o mal te mata E você morra Hoje eu rimo Pra empaporra Você é madeira E eu sou Madara O mais brabo De Konoha Que rima batida Eu fico puto Toda vez que ele Tá perdendo Ele vem se tá Naruto Aí Já era meu Verso incendeia Se tá Naruto Mas sou eu Que mando nessa aldeia Se eu fugisse do assunto Concordaria com você Mesmo se eu faço o trocadilho Você está perdido Pior você que faz jogo de palavras Sem sentido E quem é você pra julgar O meu jogo de palavras Seu otário Esse daqui não é mais um tubarão Agora ele é um dicionário Não, claro que não Você não vai avante Você só foge do assunto Quando o assunto é o Kant Quando o assunto é o Kant Eu fujo do assunto Seu nome é irrelevante Você fala dicionário Mas que rima ridícula Hoje eu te faço vomitar Vírgula por vírgula Eu vomito vírgula por vírgula Pois sou o Kant Você disse que eu sou irrelevante Por isso que o tubarão é bobo Depois que eu te matar Irrelevante Levante pra eu matar de novo Levante pra eu matar de novo É o que você quer falar Pra chamar a atenção do povo Mas eu sou MC da Preto Não com a mente branca Eu vou te dar uma coça Kant Levanta e anda Não põe a mão pro alto Que nem quadro Você tá em choque, mano Sem maldade Eu só te descartei Aliás, eu te desmascarei Falei que suas rimas Você mandou Eu já escutei Uma demicida Falando que fode minha mente, mano Repetida Sem maldade, pai Você acha que é pai Eu vou fazer trelista na sua cara E não vai ser adidas Você acha que é bala Sem maldade, mano Não dá rala Eu falei que você ganhou Mas não ganha Porque sem maldade, pai Você apanha Você faz guima, pai Você não tem a manha Então Não adianta Você acha que você é o brabo Porque você manda as referência boa Grita Ah E o grito ecoa Sem maldade, pai Você vem à toa Ele falou que eu vim à toa Sua rima não é boa E eu vou mandar avalanche Você passou os quatro versos Falando que é decorada Na batalha Fala que é decorada Não é punch Não é atacar o seu adversário Sabe por que Eu sei que você não é um cara verdadeiro Eu não tenho culpa se eu colo nas batalhas E você ficar no rimas compilation o tempo inteiro Rima do Ezeque Rima demicida Rima de Sena Ken Você sabe todas as rimas que já existiram Você sabe o nome de todo mundo Não vai além Só que tem uma coisa que você não entendeu Por isso que agora o tubarão te bateu Você falou do Ezeque Falou demicida de vários nomes E a gosta é tanta que hoje tu esquece o teu Eu esqueço o seu Aliás, seu nome eu nunca decorei É tubarão ou vulgo Carlos Daniel é o nome Feio com a cara É como que é feio Mano Eu falei sim que é decorada E eu não tô preocupado com a punch Porque sem maldade parceiro Eu gosto de fazer freestyle Chama a revanche Chama a revanche deve ser Porque só um lado perde E é por isso que você tá de receio Ele falou sobre o Carlos Daniel O nome do cara é Abner Augusto E depois o meu que é feio Mano Vamos ser um cara justo Vamos ser um cara que quer ganhar a cor do custo Quem na vida se conhece Abner Augusto Aê Quem não conhece agora passa a conhecer E vocês vão se enfeitar O nome é meu Abner Augusto Pedro Paulo Todos são fodas Cês que são o Mauro Matheus Todos eles, pai Com nome de velho Com as duas letras igual Marcar o Daniel Meu parceiro tá tirando Um é cobrador E o outro canta muito mal Eu não preciso usar o meu vocal E é por isso que você não vai além Um é pregador Outro canta muito mal Eu canto muito mal Mas eu rimo muito bem O que é que você não vai além? Cê tá ligado que aqui você consome? Hoje o meu nome não é Carlos Daniel O meu nome é Catório Porque o brabo tem nome Juro que eu achei que ele ia falar com o nome é Johnny Mano, quase que eu confundo Sem maldade mesmo A cara é feia Rima mal os dois juntos Pode ir junto Pode ir embora Que é de ralo Mano, eu não paro Sem maldade, pai Eu faço a rima brava Você só repete Eu intercala Ele intercala Mas é uma piada Mano, rima vigésima O cara rima junto com junto Além de ser em presença de palco Tem construção péssima Você pede pro vício de linguagem Esse cara aqui é feijão com arroz Claro que o nome do Abner não é Johnny Porque o Johnny é o nome do cara Que eu vou matar depois Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio, pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Eu sou o HDK